O projeto é destinado a crianças entre 6 e 12 anos. A exemplo da primeira edição, que foi considerada um sucesso, a segunda vai percorrer 19 municípios do Paraná. Inicia no próximo dia 26, segunda-feira, pelo Teatro Goirinha, em Curitiba, com o espetáculo O Mágico de Oz, da Companhia do Abração. No circuito de apresentações, ainda espetáculos como Qual a Graça de Laurinha, da Companhia Triolet, a Galinha Pimpim, da Companhia Obragem, e Carmela Caramelo e Remela, da X-Plan Produções. Aqui no sudoeste, vão receber o projeto Crianças no Teatro os municípios de dois vizinhos, nos dias 27 e 31 de maio, e Chopinzinho, dias 5 e 7 de junho. Depois do sucesso, que foi a primeira edição, o governo do Paraná lança agora a segunda edição do programa Crianças no Teatro. Serão 190 apresentações para 100 mil crianças paranaenses. Muitas delas entrarão num teatro pela primeira vez. Começa agora, dia 26, na segunda-feira, e mais informações você encontra no site da Cultura Paraná. e mais conhecida como uma gente veioных. Lemfei no Teatro.